Música Superior Tribunal de Justiça decide aumentar a indenização de adolescente confundida com assaltante. Por unanimidade, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reformou decisão da Justiça Paulista, que fixou em 6 mil reais a indenização para uma adolescente. A menor foi apontada pela vítima de um assalto como a responsável pelo crime, mas na verdade tudo não passava de um engano. O caso aconteceu em São Paulo. Dois dias depois do assalto, a adolescente foi levada pela Guarda Municipal à delegacia para prestar esclarecimentos. A adolescente alegou que foi algemada, maltratada e colocada dentro de um camburão, onde ficou exposta as pessoas que andavam na rua. Na delegacia, a vítima admitiu ter se equivocado no reconhecimento e por conta disso, a adolescente entrou na Justiça. Em primeira instância, a indenização foi fixada em 30 mil reais, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu o valor da reparação. No STJ, o relator, ministro Hermann Benjamin, apontou que o tribunal possui a orientação jurisprudencial de que a revisão do valor indenizatório só é possível quando a importância arbitrada for exorbitante ou insignificante, e a decisão do Tribunal Paulista se encaixa nessas exceções. Por conta disso, a solução encontrada pelo magistrado foi um meio termo entre os valores arbitrados. A indenização foi fixada em 18 mil reais.